Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como comprar diamante no Free Fire pelo Pix. A gente vai usar aqui o site Recarga Jogo, vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você acessar, tá certo? Quando chegar na primeira página aqui do site, que é essa daqui, você vai estar escolhendo aqui o Free Fire. Ó, só avisando para vocês que também a gente já vai ter provavelmente postado o vídeo ensinando a comprar diamante aqui no Speed Drift. Então se você quiser comprar, o link do vídeo vai estar no final desse aqui e também na descrição, tá certo? Você assistiu o vídeo também para comprar item, se você joga, é claro, o Speed Drift. Mas enfim, vou acessar aqui o Free Fire, vou escolher a opção de login, você pode logar com o Facebook ou com o seu ID. Eu sempre logo com o ID, porque assim é mais fácil, né? Preste atenção se você está logando realmente com o seu ID para você não colocar diamante na conta de outra pessoa. Eu vou colocar aqui o meu ID rapidamente. E depois de colocar o seu ID, você vai selecionar aqui, ó, eu não sou um robô, espera confirmar e depois seleciona aí login, ok? Ok? Observe aqui em cima se esse ID aqui, ó, esse nick aqui é realmente o seu. Tá aqui, é o meu nick, confirme que é o meu. E aí sim a gente vai partir para a compra. A primeira opção já vem marcado aqui o Pix, então você não precisa selecionar nenhuma das outras. Lembrando que eu tenho um vídeo especificamente de cada um desses outras opções aqui, ó. Se você quiser assistir, eu vou deixar praticamente todos na playlist aqui embaixo na descrição. Uma playlist completa de todos os métodos, se esse aqui por acaso não der certo para você ou se você não gostou, tá certo? Mas vamos lá, eu vou escolher aqui a opção de R$5,00, eu vou comprar apenas R$5,00 em diamante, que dá R$140,00 diamante mais bônus de R$14,00 diamante, tá ok? Essa opção aqui, pessoal, no outro vídeo que eu fiz, o pessoal tem muita dúvida. Posso ter algum código profissional? Se você possuir, ok, mas se você não possui e não tem nada, esquece isso aqui, ó, isso aqui não é para você. Seleciona logo aqui em prosseguir para pagamento para você continuar aqui, é, continuar fazendo a sua compra, na verdade, né? Espera carregar a próxima página. Pronto, já estamos aqui no site da Razer, essa opção Pix é pela Razer Gold, é Gold Silver, né? É Razer Gold. E aí você vai estar colocando aqui o seu nome completo, o seu nome, o seu sobrenome, o seu CPF e o número de telefone e o e-mail, ok? Você vai colocar essas informações aqui. Eu vou preencher todas essas informações aqui e já volto. E pronto, já preenchi aqui todas as informações, agora eu vou selecionar aqui em Enviar, tá certo? Pronto, Enviar aqui, ó, ok? E essa parte aqui é que torna simples, né? Aqui tem um tempo contando, você tem que finalizar seu pagamento antes desse tempo aqui acabar. Então o que você vai fazer agora, se é claro, se você estiver acessando pelo celular, se você estiver fazendo a sua compra pelo celular, você vai selecionar aqui em Copiar o Código e colar lá na opção do celular, mas se não, você vai escanear esse código. Vou te mostrar agora aqui, eu vou pegar meu celular, vou acessar meu aplicativo aqui, deixa eu botar para gravar aqui no celular também para vocês verem. Ok, já está gravando aqui no celular, vou acessar o aplicativo aqui do meu banco, que meu banco eu uso é a Nubank, vou acessar ele aqui. Ok, espera carregar aqui, vou colocar digital, certinho, pronto. Já estou aqui no aplicativo da Nubank e agora a gente vai escolher a opção aqui embaixo, Pix, seleciona nela. E no seu caso você vai selecionar aqui, pagar, e aí se você estiver comprando pelo celular, você vai colocar aqui, Pix, colar e copiar. Aí você vai colar o código aqui, vai pressionar e colar o código aqui. No meu caso, como eu estou comprando aqui pelo computador, eu vou colocar aqui, ler código, tá certo? E aí você vai posicionar a câmera do seu celular lá no código, é isso que eu vou fazer, para ele aparecer aqui o pedido de pagamento. Pronto, R$ 5,00, eu vou selecionar em transferir, você vai colocar a sua senha, né, para confirmar o seu pagamento. Já coloquei a minha senha e pronto, só confirmar agora a transação. Pronto, a transação foi concluída com sucesso, agora eu posso selecionar aqui embaixo, vou colocar aqui para parar de gravar no celular. Ok, e agora eu vou selecionar aqui em pedido concluído, porque eu já paguei, vou selecionar aqui em pedido concluído para concluir o meu pagamento. Certo? Vamos lá, vamos aguardar aqui a conclusão. E pronto, parabéns. Está aqui, pessoal, eu recomendo se você estiver pelo celular ou pelo computador, tirar um print dessa página aqui, tira um print, tá certo? Eu vou tirar um print aqui, porque... opa, pronto. Oxi, não estou tirando o print. Pronto, tirei o print, não estava conseguindo. Porque qualquer coisa, se você tiver, por exemplo, um problema com sua recarga, sua recarga não chegou, você pode entrar no site da Garena e falar com eles, vai pedir lá o número do pedido, eu vou deixar o link do site aqui, tá? O link da página de falar com o suporte, você vai ter o link do suporte aqui para você falar com eles, se tiver algum problema com seus diamantes, você vai falar com o suporte, e aí eles vão pedir lá o número do pedido, então é necessário você ter. Por isso é que eu recomendo você tirar um print. Feito isso, você pode concluir. Vamos olhar aqui, eu vou olhar até aqui no Free Fire, eu vou botar para gravar de novo aqui no celular, eu vou olhar se já chegou aqui no jogo, porque geralmente chega rapidinho, mas vou olhar se já chegou, devido ao horário, talvez pode não chegar, né? Que é meia-noite, meia-noite e 31, mas vamos ver. Vou entrar aqui no Free Fire, vou acelerar essa parte aqui para o vídeo não ficar muito grande. Sim, meus diamantes já chegaram aqui, ó. Eu estava com 17 diamantes, e meus diamantes já chegaram aqui na minha conta, tá certo? Então eu estou com 171 diamantes, porque eu comprei 140, né? Eu comprei 140, e ganhei mais 14, e eu tinha 17 diamantes aqui na minha conta. Eu fiquei com 171 diamantes, ok? Chegou tudo direitinho aqui na minha conta, pessoal. É muito fácil você comprar diamante aqui nesse site, eu utilizo ele há muito tempo. Eu também utilizo o site Verreiros Coins, eu tenho vários outros vídeos aqui falando também desse site. Eu utilizo os dois, na verdade, e super recomendo, os dois são super seguros. Esse aqui é o oficial da Garena, o outro é parceiro oficial da Garena também. Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu gostei. Se inscreve no canal também se você não está inscrito. Até mais, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau.